Eu sou a Peppa, esse é o meu irmãozinho, George, essa é minha mamãe e esse é meu papai, Peppa Pig. Os dias antigos. A Suzy veio para brincar na casa da Peppa. Olá, Suzy! Olá, Peppa! Eu tenho uma coisa para te mostrar. Olha só aqui, o que é isso? É uma fotografia, Peppa. Quem você acha que é? É um bebê-ovelha! Sou eu! Você não é bebê. É uma foto antiga, de quando eu era bebê. Não seja boba, Suzy. Nos velhos tempos, você também era um bebê, Peppa. Não, eu não era. Era assim. Você pergunta para sua mãe. A mamãe Pig está trabalhando em seu computador. Mamãe! O que foi, amor? A Suzy está falando um montão de bobeira. Não, eu não estou. A senhora acredita que ela disse que nos dias antigos eu era um bebê. E você era, Peppa. Olha, eu tenho algumas fotos aqui no computador. Quem você acha que é essa? O bebê Alexander. O bebê Alexander é o primo da Peppa. Não! Essa é você, quando era bebê, Peppa. Bebê Peppa! Meninas, vocês estão se divertindo. Olha aqui, papai. Essa é uma foto de quando eu era um bebê, viu? Eu me lembro muito bem, Peppa. Essa foto foi tirada no primeiro dia nessa casa. O que quer dizer? Quando você era pequena, nós mudamos para essa casa. Nós trouxemos todas as nossas coisas em cima do nosso carro. A mamãe Pig colocou alguns quadros. Papai Pig colocou uma prateleira. E o vovô Pig fez para a gente um belo jardim de flores. Onde o belo jardim de flores do vovô Pig está agora? O papai Pig cuidou dele. O nosso solo não é muito bom para flores. E além disso, você precisava de um lugar para brincar. Você e a Suzy adoravam brincar no jardim. A Suzy era minha amiga nos tempos antigos. Sim. Você e Suzy sempre foram melhores amigas. Então, antigamente, eu e a Suzy pulávamos para cima e para baixo nas poças de lama? Não, Peppa. Vocês ainda eram bebês. Vocês ainda não andavam. O que a gente fazia? Vocês choravam. Arrotavam. E riam. Nós éramos bebês. Bebê Suzy. Bebê Peppa. Gugu dadá. Gugu dadá. Depois, vocês viraram criancinhas. E onde estava o George? Ele ainda era um bebê na minha barriga. É? Você estava na minha barriga, George. O senhor tem um barrigão, papai. Por acaso tem um bebê dentro da sua barriga? Não, Peppa. Essa barriga é puro músculo. E então o George nasceu. Gugu dadá. E vovó e vovô deram ao George um presente especial. Adivinhem o quê? Senhor dinossauro. Isso mesmo. E você e a Suzy estavam correndo e pulando por aí. Então, um dia, você viu uma coisa incrível. Poça de lama. Peppa, quando você pula em poças de lama, você precisa usar suas botas. Você adorava pular em poças de lama. E eu ainda adoro. Vamos tirar uma foto agora. Peppa adora pular para cima e para baixo nas poças de lama. A Peppa sempre adorou pular para cima e para baixo nas poças de lama. A noite barulhenta. A família da Peppa vai dormir na casa da prima Chloe. Olá, pessoal. Olá. Vocês devem estar cansados após a longa viagem. Sim. Dormir mais cedo seria muito bom. Primeiro, vamos colocar o bebê Alexander na cama. Esse é o quarto do bebê Alexander. Alexander gosta de barulho. Isso faz dormir. Todos nós gostamos de barulho aqui em casa. Somos uma família barulhenta. Peppa, George, vocês vão ficar no meu quarto essa noite. Ah, que bom. A Peppa e o George estão animados para dormir no quarto da prima Chloe. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Todos estão deitados em suas camas. Dormindo. O bebê Alexander está acordado. A Peppa e o George estão acordados. Ué, que barulho é esse? É só um aspirador de pó. Ah, por que está aspirando pó à noite? Não estamos incomodando vocês, estamos? O quê? Ah, não. Descobrimos que o barulho é o melhor jeito do bebê Alexander voltar a dormir. Ele gosta de barulho. Somos uma família barulhenta. Todos estão de volta em suas camas. Dormindo. O bebê Alexander está acordado. Por que a Tia Peppa está tocando trompete? Para colocar o bebê Alexander para dormir, quanto mais barulho tiver, melhor. Por acaso existe outra forma sem ser com barulho? Nós achamos que o barulho é a melhor forma. Quando o George era um bebê, a gente o colocava no carrinho e andava em volta da casa. E isso sempre o fez dormir. Mas que estranho. Mas sem barulhos altos? Isso mesmo. Quantas vezes em volta da casa, mamãe Pig? Três vezes? Cinquenta vezes. Papai Pig está empurrando o bebê Alexander em volta da casa. Cinquenta vezes. Bom, o bebê Alexander está dormindo. Você pode me deixar voltar? Eu só vou ligar o alarme. Ligar o alarme de volta. Peppa, o que está fazendo acordada? Não consigo dormir, papai. Está uma noite muito barulhenta. Tudo bem, Peppa. Vou levar você de volta para a cama. Agora, em qual quarto você está dormindo? Pare, papai. É o quarto do bebê Alexander. Ah, a luz acordou o bebê Alexander. Está tudo bem. Eu tenho um aspirador de pó. Eu tenho um trompete. Parem, parem. Eu me lembrei de outra maneira tranquila de fazer o George dormir. Ah, claro. A gente andava de carro com ele. Eu vou pegar o carro. Não se esqueça do alarme. O Papai Pig disparou o alarme da casa barulhenta. A casa barulhenta acordou todo mundo. É a Dona Coelha em seu helicóptero de resgate. Estão todos bem seguros aí embaixo? Eu ouvi o alarme. Sim, obrigado. Tudo bem. Adeus. Ah, todo esse barulho fez o nosso bebê Alexander dormir. Ele realmente está dormindo agora. Tudo graças ao meu papai barulhento. Muito bem, papai Pig. A gente devia ficar aqui com você mais vezes. A primavera. Está na primavera. O Vovô Pig vai fazer uma caçada aos ovos de chocolate. Todos estão prontos? Não, vovô. O Fred ainda não chegou. Olá, pessoal. Olá, Fred. Ah, olá, senhor raposo. O senhor vai ficar? Bem que eu queria. Eu amava caçar ovos quando era um raposinho. Te vejo mais tarde. Agora estamos todos prontos para caçar os ovos? Sim, vovô Pig. Tem muitos ovos de chocolate escondidos no meu jardim. Vocês têm que encontrá-los. Fácil. Mas tenham cuidado para não pisarem nas minhas plantinhas. Oh, é tão emocionante na primavera ver essas plantas bebês começarem a crescer. Nós prometemos ser cuidadosos, vovô. Muito bem. Vamos lá, então. A caça aos ovos de chocolate do Vovô Pig já começou. Tem tempo para uma xícara de chá, vovô Pig? Ah, tenho. Eles vão levar muito tempo para encontrar os ovos. Eu escondi muito bem. Aqui está um ovo. A Peppa encontrou um ovo de chocolate dentro do vaso de planta. Eu achei outro. A Rebeca encontrou um ovo de chocolate escondido debaixo de um arbusto de folhas. Viva! Um ovo para mim. A Emily encontrou um ovo de chocolate nos galhos da árvore. Acho que eu consigo sentir o cheiro do chocolate. O Fred Raposo tem o sentido do olfato muito bom. Sim! O Fred encontrou um ovo de chocolate no meio do bebedouro. Raposo, nós encontramos os ovos de chocolate. Foi muito divertido. Mas também foi muito fácil. Mas não foi fácil para os pequenos. George, Richard e Edmund não encontraram nenhum ovo. Eu queria saber onde os outros ovos estão. Chocolate! Edmund, eu acho que tem alguma coisa atrás da sua orelha. Todos encontraram ovos de chocolate. O que vamos fazer agora, vovô Pig? Comer os ovos, é claro. Olá, crianças! Vovô, vovô, nós achamos todos os ovos de chocolate. Onde eles estão? Não consigo ver nenhum ovo. Estão na nossa barriga. E em volta da boca. Vovô Pig escondeu bem os ovos? Não. Nós que somos grandes, encontramos facilmente. Mas os pequenos precisaram de ajuda. O George, o Richard e o Edmund não gostam de ser pequenininhos. Não se preocupem. Logo, não serão os menores do jardim. Ah, sim, os pequenos bebês. É tão emocionante. Vovô, sabia que o vovô já nos contou sobre as plantas bebês? Mas isso não é tão emocionante. Nós não estamos falando sobre as plantas bebês, Peppa. Ah, então estão falando sobre o quê? Vamos lá, Virginima, Vanessa, Sarah e Neville. São as galinhas. Sim, e elas têm ovos também. Nós podemos comê-los? Não, Fred. Esses ovos estão prestes a eclodir. Chegamos na hora. Os bebês estão eclodindo. Ah, peitinhos! Agora que os filhotes nasceram, estamos mesmo na primavera. Amigos, vamos fingir ser peitinhos? Peu, 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 peu. Eu sou um brindinho, peu, peu, peu. Pego a comida com meu bico, bico, bico. Sou amarelinho, minha cama é de palha. Por prazer, vem pra baixo e canto. Piu, piu, piu. O aniversário de Edmund, elefante. Senhor Zebra, o carteiro, está entregando uma carta na casa da Peppa. Ah, olhem. Alguém mandou um convite para a festa. Deve ser pra mim, mamãe. Aqui diz, para George Pig, de Edmund, elefante. Por favor, venha à minha festa. Mamãe, não está escrito George e Peppa também? Não, só George. Não queria mesmo ir a uma festa de bebê de jeito nenhum? Alô? Ah, é pra você, Peppa. É a Emily Elefante. Alô? Olá, Peppa. Você não quer vir na festa do Edmund como minha amiga? Ah, sim, por favor. A minha mãe quer que a gente ajude com os pequenininhos. Ajudar? Sim, eu posso ajudar. Danny e Suzy vão ajudar a gente também. Ah, que bom. Todos estão aqui para a festa de Edmund. Oh, os ajudantes estão aqui. Olá, senhora elefante. Vamos começar com a festa. Quem quer brincar de estátua musical? Eu. Vejam o que devem fazer. Dança enquanto a música estiver tocando. Mas quando a música parar, congelem como estátua. Preparar, apontar, vai! Vamos lá, pessoal, dançando. Essa ainda está piscando. Você está fora. Olhe os ouvidos, boca... Está se mexendo. Você está fora, sai. Richard e Edmund estão fora. Então aqui está a grande vencedora. Liba! Você ganha uma medalha. É feita de ouro de plástico de verdade. Mamãe, a brincadeira da estátua musical acabou. Está bem. Agora é hora de passar o pacote. Quando a música tocar, passe em volta o pacote. Quando a música parar, tire o papel do pacote, tá bom? Preparar, apontar e vai! George, faça logo isso. Edmund conseguiu uma medalha. Vai logo, Richard. É só você tirar o papel. Richard conseguiu uma medalha. George conseguiu uma medalha. Passa um pacote. Ah, puxa. George não está passando o pacote. Não, George. Dá pra ela. É da Zaza. É da Zaza. É um urso gigante. Edmund venceu. Mamãe, a brincadeira de passar o pacote acabou. Ah, está bem. Agora é hora de comer. Viva! Ah, os ajudantes sentaram em todas as cadeiras. Lembrem-se, essa é a festa do Edmund. Os ajudantes poderão comer depois dos pequenos. Ah, sim. Nós somos os ajudantes. Suco, por favor. Suco, por favor. Suco, por favor. Me dá gelatina. Gelatina, gelatina. Suco, por favor. Feliz aniversário, Edmund. Feliz aniversário, Edmund. A festa chegou ao fim. Obrigada pela ajuda. Vocês trabalharam muito duro. Sim. Não é fácil cuidar de crianças pequenas. Ah, eu prefiro me deitar. Eu preciso de férias. Hora de dormir. Está quase na hora de dormir. A Peppa e o George estão acabando de jantar. Papai. Desculpe, eu estou cansado. Foi um longo dia. O George e eu não estamos com sono. Podemos brincar no jardim? Mas está quase na hora de dormir. Será que podemos brincar lá fora só um pouquinho? Por favor, mamãe. Por favor, papai. Está bem. Mas devem entrar quando for hora do banho. Eu não sei de onde tiram tanta energia. A Peppa e o George estão brincando um pouco antes de irem dormir. Olha, George. Muitas poças de lama. A Peppa e o George estão de bota. Eles vão ficar pulando em poça de lama. A Peppa adora ficar pulando em poça de lama. O George adora ficar pulando em poça de lama. Olha! A maior poça do mundo! Mas que poça enorme! Peppa! George! Hora do banho! Papai, mamãe! Nós achamos a maior poça de lama do mundo! Estou vendo, Peppa. Agora para o banho. Oh! Não podemos brincar só mais um pouquinho? Não. Está na hora do banho. Você e o George estão com sono? Não, papai. Não estamos nem um pouquinho com sono. A Peppa e o George podem não estar com sono. Mas eu estou. Eu também. Antes de dormirem, a Peppa e o George tomam banho. A Peppa gosta de brincar com água. O George gosta de brincar com água. A Peppa e o George gostam de brincar com água. Chega de brincar com a água. Vocês têm que se secar e colocar o pijama. Ah! Não podemos ficar no banho só mais um pouquinho? O banho já terminou. Agora é hora de escovar os dentes. Antes de dormirem, a Peppa e o George escovam os dentes. Já está bom. Chega de escovar. Vamos para a cama. Ah! Acho que nós temos que escovar mais os dentes. Quando estiverem na cama, papai vai ler uma história para vocês. Viva! A Peppa e o George gostam de histórias. Quando a Peppa vai dormir, ela sempre coloca o Teddy junto dela. Quando o George vai dormir, ele sempre coloca o Sr. Dinossauro junto dela. Vocês estão com sono agora? Não, papai! Precisamos ouvir muitas histórias. O papai só vai ler uma história. Que livro vocês querem? O livro do Macaco Vermelho. Está bem. Eu vou ler o livro do Macaco Vermelho. A Peppa e o George gostam do livro do Macaco Vermelho. Era uma vez... Desculpa, papai. Era uma vez um macaco vermelho. E esse macaco vermelho tomou um banho e escovou os dentes. E ele foi para a cama e logo estava dormindo. Boa noite, Macaco. A Peppa e o George estão dormindo. Boa noite, Peppa e George. Dormam bem. Agora que a Peppa e o George estão dormindo, a mamãe e o papai vão assistir um pouco de televisão. E agora chegou a hora do incrível Sr. Batata. Eu estava louco para ver este programa. Ele está sempre pronto para entrar em ação. Ele corre. Ele pula. Ele nunca dorme. Está na hora da Peppa e do George dormirem. Parece que também está na hora da mamãe e do papai dormirem. O Temporal Está um lindo dia de sol. A Peppa e o George estão fazendo um piquenique. Tome um pouco de suco de laranja, Ted. Como é que se diz? Muito obrigado, Peppa. Não seja por isso, Ted. Tome um pouco de suco de laranja, Sr. Dinossauro. Então, como é que se diz? Não seja por isso, Sr. Dinossauro. O Ted ou o Sr. Dinossauro querem um biscoito? Não estamos com muita fome. A Peppa e o George podem comer os biscoitos. Obrigada, Ted. Que barulho estranho é esse? Peppa! George! Depressa! Venham para casa! Mamãe, eu ouvi um barulho muito estranho. Foi um trovão, Peppa. Isso quer dizer que vai haver uma tempestade com muita chuva. Depressa, entre antes de começar a chover. Não precisam ter medo. A chuva ainda está muito longe. O céu está ficando cada vez mais escuro. Vai haver uma tempestade. Beppa, George, trouxeram todos os seus brinquedos do jardim? Dinossauro. Ótimo. O Sr. Dinossauro está a salvo. O Ted! Eu deixei o Ted no jardim. Ele vai se molhar. Não se preocupe, Beppa. O papai vai resgatar o Ted. Papai, é melhor se apressar, porque já vai começar a chover. Eu sei tudo sobre tempestades. Ainda vai demorar a chover. Como eu disse, vai demorar para começar a chover. Coitado do meu Ted. Está encharcado. É, coitado. Vamos secar ele. Coitadinho. Prontinho, Ted. Agora está seco. Ah, mas e o coitado do papai aqui? Também estou encharcado. Ah, desculpe, papai. Vamos secar você. Prontinho, papai. Está sequinho. Está chovendo dentro de casa. O chão está ficando molhado. Ah, puxa. O que nós podemos fazer? Não se preocupe. O papai está usando um balde para pegar os pingos. Muito bem, papai. Fácil, fácil. Ah, outra. Depressa, ache mais alguma coisa para pegar a água. Muito bem, Peppa. Fácil, fácil. Mamãe, o barulho do trovão está muito alto. Está tudo bem, crianças. Não tenham medo. Vamos contar entre cada clarão e barulho. Quanto mais tempo contarmos, mais longe estará a tempestade. Um, dois, três. Foi três. Um, dois, três, quatro, cinco. Foi no cinco. A tempestade está indo embora. A tempestade já acabou. Viva! A tempestade encheu o jardim de poças de lama. A Peppa adora pular em poças de lama. Todos adoram pular em poças de lama. Eu adoro tempestades. Elas fazem poças de lama. Please, 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 please. Um dia muito quente. O sol está brilhando. Está fazendo um dia muito quente. Que dia quente e adorável. A Peppa e o George estão calçando suas botas. Eles vão pular em poças de lama. Eu adoro poças de lama. Puxa, o sol está tão quente que as poças secaram. Mamãe, papai, todas as poças estão secas e não podemos pular nelas. Deixa para lá, Peppa. Está tão quente que vocês podem ir brincar na piscininha. Sim, a piscininha. Antes, vocês têm que vestir a roupa de banho. Sim, mamãe. A Peppa e o George estão vestidos com suas roupas de banho. A mamãe está vestida com sua roupa de banho. E o papai está vestido com a sua roupa de banho. Como está muito quente, precisam do protetor. É muito grudento e erga. Quanto barulho por nada. É, hoje todos precisamos do protetor. Venha, George. Vamos inflar esta piscininha. O papai está inflando a piscininha. Fácil, fácil. A Peppa segura a mangueira e a mamãe abre a torneira. Cadê a água? A Peppa e o George adoram sua piscininha. Sorvete, sorvete. A Dona Coelha, sorveteira. Sorvete. Nos dias muito quentes, a Dona Coelha vende sorvete. Mamãe, papai. O George e eu podemos tomar um sorvete. Por que não? O dia hoje está mesmo muito quente. Viva! Por favor, eu também quero um. Todos gostam de sorvete. Olá, mamãe Pig, Peppa e George. Olá, Dona Coelha. Que sorvete vocês querem? Quero uma casquinha, por favor, Dona Coelha. Mas é claro, Peppa. Obrigada. Ah, e o mesmo para mim e para o papai, por favor. E o jovem Sr. George, o que quer? Dinossauro. Um dinossauro? George, bobinho. O George sempre fala dinossauro para tudo. Ora, mas acontece que eu tenho um picolé em forma de dinossauro. Dinossauro. George, é melhor tomar ele antes que derreta. Dinossauro. O George adorou tanto seu picolé de dinossauro que ele não quer tomá-lo. Obrigada, Dona Coelha. Aproveitem o dia. George, eu acho melhor tomar seu picolé antes que ele derreta ou... Caia no chão. Puxa, o picolé de dinossauro do George derreteu e caiu no chão. Deixa para lá, George. Divida esse sorvete com o papai. Ele não vai se importar. Está tão quente que o papai caiu no sono. Ele parece estar com calor. Vamos jogar água no papai para refrescar ele. Boa ideia, Peppa. O que houve? Estava todo vermelho e quente, papai. Então jogamos água em você. Oh, entendi. Obrigado, Peppa. Olha, as poças voltaram. Depressa, George. Vamos pegar as botas. A Peppa e o George estão calçando suas botas. A Peppa e o George gostam do dia quente. Mas o que eles mais gostam é de ficar pulando em poças de lama. O dia é internacional. A Peppa e seus amigos estão na escolinha. Eles estão vestindo roupas de diferentes países. Hoje é o dia internacional. Quando nós celebramos todos os países do mundo. Viva! A Peppa está vestida como a França. Eu sou a França. O George é a Rússia. Pedro, os Estados Unidos. Iha! A Zoe é o Japão. Konnichiwa! A Suzy é a Holanda. Alô! Isso é hola em holandês. Madame Gazela, o que todos os países do mundo fazem? Eles cantam juntos a canção da harmonia. Viva! Eu gosto de cantar. Eu também. Todos vocês lembram da letra? Sim, Madame Gazela. Paz e harmonia no mundo inteiro. Paz e harmonia no mundo inteiro. Paz e harmonia no mundo inteiro. Paz e harmonia. Lindo! E mais tarde, nós vamos cantar para todas as mamães e papais. É hora do recreio. Divirtam-se e brinquem todos juntos. Todas as crianças estão brincando no parquinho. O Reino Unido está no escorregador. A França e a Suíça estão nos balanços. A Alemanha está brincando de amarelinha. Um, dois, três. Estados Unidos, Rússia, Espanha e Grécia estão na caixa de areia. Estão fazendo um grande castelo de areia. Ih-ha! Aqui está a Holanda e Japão. Aham! Agora é a nossa vez na caixa de areia. Por quê? Por que vocês tiveram a vez de vocês? Vocês podem brincar no escorrega agora. Mas nós queremos brincar aqui. Puxa vida. Não há espaço suficiente na caixa de areia para mais de quatro países. O que está acontecendo? Agora é a nossa vez na caixa de areia. Mas nós estávamos aqui primeiro. A Suzy está sendo um pouco mão dona. O George começou, tá? Deixe o George em paz. Ele é pequeno, Suzy. Alô, 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 alô. Mas que barulheira toda é essa aqui, hein? É. Eles estão querendo nos empurrar para fora da caixa de areia. Não, não estamos. Sim, estão. O George começou. Estamos. Puxa vida. Os países do mundo não estão brincando muito bem juntos. Paz e harmonia no mundo. Oh, que barulho é esse? Oh, não. Os países estão brigando. Nós queremos brincar também. Só vocês brincam. Nós podemos sim. Isso não é justo. Não, não é. Eu não quero brincar atrás. Vamos brincar. Para de discutir. Suzy, você está sempre dizendo às pessoas o que fazer. Não, eu não estou. Ela sempre faz isso. Crianças, crianças. O que aconteceu? Estados Unidos, Rússia, Espanha e Grécia não compartilham a caixa de areia. A Holanda está sendo mandona. Você que gosta de mandar. Já é o bastante. É assim que acham que os países do mundo se comportam? Ah, não é? É claro que não. Desculpa, Madagazela. Olá. Todos os pais chegaram. Como está indo o dia internacional? É não muito ruim. Excelente. Lindo. Nós agora vamos cantar a canção da harmonia. Paz e harmonia no mundo inteiro. Paz e harmonia no mundo inteiro. Paz e harmonia no mundo inteiro. Paz e harmonia. Viva! Essa foi uma maravilhosa manifestação de união. A Peppa e seus amigos adoram cantar juntos em harmonia. Todos os países do mundo adoram cantar juntos em harmonia. Criaturas pequenas. A Peppa e o George estão ajudando o vovô a colher verduras. Peppa, aqui tem uma alface. Obrigada, vovô. Ah, o que é isso? Ah, nossa, vovô, olha. Tem um monstro horrível aí. Monstro! Ah, Peppa, não é um monstro. É só um caracol. Ah, para onde ele foi? Ele se escondeu na concha dele. Ele mora aí? É, sim. É a casa dele. Olha, está saindo de novo. Olá, senhor caracol. Vovô, o senhor caracol tem cama na casa dele? Não, não. Não tem não, Peppa. Se eu fosse um caracol, eu teria uma cama, uma mesa, uma cadeira, geladeira e teria também televisão. Vovô, o que os caracol comem? Bem, normalmente comem minhas verduras. Pare com isso, seu maroto. Vovô, o George e eu queremos brincar de caracol maroto. Estas cestas aqui podem ser a concha de vocês. Pronto. Agora, parecem dois caracóis marotos. Eu vou comer toda a alface que tem na sua horta, vovô. Não, não. Larguem minhas alfaces, seus caracóis marotos. E quando o vovô for gritar comigo, eu me escondo na minha casinha. Todos os amigos da Peppa estão aqui. Olá, Vovô Pig. Olá, Suzy. Você veio brincar com a Peppa e o George? Vem. Acontece que eu não sei onde eles estão. Eu estou aqui sozinho com esses dois caracóis marotos. Nós somos caracóis marotos. Nós somos caracóis marotos. Sofraga! Estávamos fingindo que éramos caracóis. Podemos ser caracóis também? Acho que não tenho cestas suficientes para todos vocês. Mas vocês podem ser outra coisa. Podem ser alguma coisa do jardim. Cenoura? A Rebeca adora cenoura. Não, Rebeca, cenoura não. Venham aqui. Que barulho é esse, vovô? Está vindo daquela casinha. Vovô, por que aquela casa de boneca está fazendo um barulho estranho? Não, é casa de boneca, Peppa. É uma casa de abelha. Se chama colmeia. Olha uma abelha aqui pertinho. O que ela está fazendo? Ela está tirando o néctar da flor. Depois ela voa de volta para a colmeia e transforma o néctar em mel. Eu gosto de mel. Vamos fingir que somos abelhas? É, vamos ser abelhas. Mas que abelhas ativas! É, somos abelhas ativas. Agora vamos voar para a nossa colmeia para fazer mel. Poxa vida, mas o que temos aqui? Vovô, somos abelhas ativas. Ah, será que as abelhas querem uma torrada? Sim, por favor! E o que vocês querem na torrada? Mel! Mas que sorte! Foi isso que eu preparei. Mel e torrada. Viva! Eu gosto de ser abelha porque elas comem muito mel e é delicioso. Eu gosto de ser um caracol porque assim eu posso comer as verduras do vovô. O quê? Sua marotinha! Caça ao tesouro! A vovó e o vovô estão preparando uma caça ao tesouro para Peppa e o George. A vovó está desenhando o mapa do tesouro. O vovô está enterrando o tesouro num lugar secreto no jardim. Vovô Pig! Já acabou! A Peppa e o George vão chegar! Não precisa se preocupar, querida vovó. A Peppa e sua família chegaram. Depressa, vovô! Eles chegaram! Quase pronto! O vovô acabou bem a tempo. Vovô! Chegamos! Boboa! Olá, meus queridinhos! Oi, vovô! Boboa! Salve, salve, meus barujos! Peppa, George, preparamos uma caça ao tesouro. Em algum lugar do jardim há um tesouro enterrado. Uau! Um tesouro! Onde ele está? Vocês têm que procurar. Tome o mapa do tesouro, Peppa. E George pode usar o meu chapéu de pirata. Salve, salve, Capitão George! Ler mapa é um pouco difícil. Papai, pode me ajudar? É claro, Peppa. Eu sou muito bom com mapas. Ah, é um pouco difícil mesmo. Papai Pig, está segurando o mapa de cabeça para baixo. É, foi o que eu pensei. É fácil! A cruz vermelha mostra onde está o tesouro. Mas onde estão essas duas macieiras? Hum, eu não sei. Querem uma pista? Queremos! A primeira pista está numa garrafa. Mas onde está a garrafa? Estão vendo! A Peppa achou a primeira pista. Uma mensagem numa garrafa. Olha, pessoal! É a garrafa! Muito bem, Peppa. Vamos ver o que diz a mensagem. Oh, é uma mensagem de um pirata. Mamãe, pode ler a mensagem do pirata? Hum, esse pirata tem uma letra muito ruim. Eu acho que a letra do pirata é ótima. Não, eu não consigo entender. O que o pirata escreveu está bem claro. Siga as setas. Siga as setas? O George achou a segunda pista. Gravetos em formato de seta. Olha! Elas apontam para lá. A Peppa e o George estão seguindo as setas. Olha, George! Uma chave! A Peppa achou a próxima pista. Uma chave. Muito bem, Peppa. Agora só tem que achar o baú do tesouro e abrir com a chave. Mas não tem mais pista. Por que não olha para o mapa de novo? Olha, Peppa. Tem duas macieiras no mapa. Aqui tem uma macieira. E aqui tem outra macieira. Então o tesouro deve estar aqui. Vamos cavar um pouco. Puxa vida! Parece que não tem nada aqui. Esperem! Tem alguma coisa aqui. Uau! O tesouro! Viva! Muito bem! Muito bem! Eu tenho a chave para abrir. Nossa! Eu nem acredito. Moedas de ouro devem valer uma fortuna. É melhor do que isso. Elas não são moedas de ouro. São moedas de chocolate. E tem moeda de chocolate para todos. Viva! A Peppa e o George adoram moedas de chocolate. Todos adoram moedas de chocolate. Vovó! Vovó! Para mim, esta foi a melhor caça ao tesouro. Pedro está atrasado. A escolinha da Peppa vai num passeio ao museu. O Pedro está dormindo em sua caminha. Pedro gosta de dormir. Pedro! Pedro! Acorde! Vai se atrasar para o passeio da escola. Tudo bem, mamãe. Vamos, Pedro! Não queremos perder o ônibus. O ônibus ainda está esperando pelo Pedro. Nós não podemos esperar mais. O museu já está fechando. Tudo bem. Vamos lá. Não tem ninguém aqui. Talvez esteja cedo. Não, Pedro. Nós perdemos o ônibus. Eu já sei. Vamos atrás dele. Sempre se atrasa, né, Suzy? Olha! Tem um carro perseguindo a gente. Ah! Olá, Senhora Boney. Pare o ônibus! Pedro está aqui. Desculpe, Madame Gazela. É que eu perdi a hora. Oh, Pedro! Você gosta muito de dormir. Sim, Madame Gazela. Para o museu! Nada pode nos deter agora. Madame Gazela, Eu preciso ir ao banheiro. Eu também! E eu? Eu também! Essa é a oficina do rovocão. O que vai ser? Vai ser gasolina ou diesel? Banheiro, por favor! Você tem certeza de que não quer nenhuma gasolina? Não, ainda não fomos a nenhum lugar. Bem, próxima parada, o museu. Ah, onde está o Pedro? Bomba de gasolina. Muito interessante. Ah, venha logo, Pedro. Ah! Eu espero que a gente chegue ao museu antes dele fechar. Aqui está o museu. Sr. Coelho está fechando por hoje. Olá, Sr. Coelho. Gostaríamos de visitar o museu, por favor. Hum, nós já estamos fechando. Mas eu posso dar a você um passeio rápido. Essa é a sala do Rei da Rainha, cheia de coisas velhas. Hum, muito interessante. Aqui estão os dinossauros gigantes. Tudo muito bonito. Ah! Poxa, que incrível! Espaço, foguetes e tudo isso. Uau! E por essa porta é o lugar mais incrível de todos. É o fantástico mundo em que vocês vivem. Ah! Obrigada, Sr. Coelho. Foi um prazer. Adeus. Bom, é hora de ir, crianças. Onde está o Pedro? Oh, Pedro! O molusco. Muito interessante. Venha, Pedro. Senão perderemos o ônibus. Onde está todo mundo? O ônibus partiu. Ah, não se preocupe. A Dona Coelha vai perceber que ela nos deixou para trás. Pongue, pingue, 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 pingue. Todas juntos agora. Ninguém notou que estão faltando a madame Gazelle e o Pedro. Oh, perderam o ônibus. Sr. Coelho, eu sou uma professora e preciso do seu carro. Pronto, Pedro. Nós vamos pegar um atalho. Olá, pato. A Madame Gazela e o Pedro chegaram de volta à escolinha. Onde está o ônibus? Talvez esteja cedo demais. Pedro, pela primeira vez, você chegou cedo. Uau! Pedro chegou cedo. Sim. E vocês, atrasados retardatários. O Pedro gosta de chegar cedo. Todos gostam de chegar cedo. A vô coelha vai te dar. A Peppa e seus amigos estão na escolinha. Graças. Hoje temos um convidado muito especial. A vô coelha está aqui para falar sobre foguetes espaciais. Foguete. O George adora foguetes espaciais. Olá, todo mundo! O avô coelho tem uma voz muito alta. O que eu tenho aqui? Uma pedra. Sim. Mas não é qualquer pedra velha. Essa pedra eu encontrei lá na lua. Meu pai vende pedras em pacotes de cinco. Sim. Obrigada, Fred. O senhor não precisa ir à lua para ter uma. Precisa, se quiser, uma pedra da lua. Avô coelho, me diz, como o senhor foi até a lua? Eu voei em um foguete. É um pouco pequeno. Esse é só um modelo. O foguete que eu fui era bem enorme. Vocês todos sabem contar até cinco? Sim! Um, dois, três, quatro, cinco! Excelente! Mas quando você vai para o espaço, você conta ao contrário. Cinco, quatro, três, dois, um... E então você grita, decolar! O mais alto que você puder! Decolar! Não consegui ouvir nada! Decolar! E lá estava eu, voando no espaço. E então eu pusei lá na lua! Era tão bonito lá em cima! Eu fiquei sem palavras. Parece emocionante. Sabiam que vocês podem pular muito alto lá na lua? Ah! Que altura? Na altura de uma casa. Por que o senhor pode pular tão alto na lua? A atração gravitacional na lua é menor. Ah, é! É isso aí! Você é bem espertinho, garoto! Edmund é muito esperto. Eu ficava um pouco solitário lá em cima com a lua e as estrelas. E a parte mais emocionante foi... Qual foi a parte mais emocionante, avô coelho? Não consegui ouvir! O que houve? Por que ele parou de falar? Puxa vida! O avô coelho perdeu a voz. Vou ligar para o doutor Urso Marrom. Doutor Urso Marrom falando. Olá, doutor Urso Marrom. O avô coelho perdeu a voz. E isso é uma coisa ruim? É, e ele está dando uma importante aula sobre foguetes espaciais para as crianças. Oh, nesse caso, eu vou direto para aí. Olá, avô coelho. Ouvi dizer que o senhor perdeu sua voz. Diga A, por favor. Ah, eu vejo, sim, um caso muito sério de perda de voz, não é? Andou gritando demais, eu imagino. Vamos ver se um pouco de remédio o ajuda. Abra bem a boca. Tente dizer A agora. Mais alto. Ah, assim está melhor. Não é normal, mas está chegando lá. Viva! Agora, onde eu estava? O senhor ia contar para a gente a parte mais emocionante. Ah, é? A parte mais emocionante foi eu escrever uma canção. Vocês querem ouvir? Não, obrigada. Sim, por favor. Eu levantei cedo e tudo o que eu vi foi lua e estrela. Foi lua e estrela, foi lua e estrela, foi lua e estrela, foi lua e estrela. Acampamento de férias. A família da Peppa está de férias na van de acampar. Bom dia, meus amores. Bom dia, papai Piggy. Eu adoro acampar. Já que estamos no campo, eu acho que poderíamos passar o dia olhando a natureza. Boa ideia, mamãe Piggy. Vamos assistir a um programa de natureza. Uma das maravilhas da natureza. Pássaros. Como é lindo. Xô, xô, passarinho. Nós não conseguimos ouvir a TV. Ah, papai Piggy. Não adianta estar em um acampamento de férias e ficar só assistindo a televisão. Isso nós fazemos em casa. Ah, bem pensado, mamãe Piggy. Tem muitos lugares divertidos que podemos visitar. Tem árvore do mundo. O que é árvore do mundo? Árvore do mundo é uma grande floresta cheia de árvores. Puxa vida, parece bem chatinho. Ou tem a cidade da batata. O que é a cidade da batata? É um passeio pelos campos de batata. No final, nós podemos provar as batatas. Parece interessante. Ou tem a terra dos patos. O que é a terra dos patos? É um rio largo, cheio de patos. Terra dos patos! Vamos para a terra dos patos! A Peppa e o George adoram patos. Como vamos chegar à terra dos patos? A vã de acampar pode nos guiar. Olá, onde nós vamos hoje? Terra dos patos, por favor. Siga a estrada à frente em linha reta. Vamos à terra dos patos na vã de acampar. Bem-vindos à terra dos patos. Quantos ingressos vão querer? Dois adultos e duas crianças. Aproveitem os patos. Onde estão os patos? Talvez estejam de férias. Vamos arrumar nosso piquenique. Os patos sempre aparecem... Quando fazemos o piquenique. A Peppa e o George adoram piqueniques. Olhem! São os patos! Pare, papai! Precisamos de pão para os patos. Ah, está certo. Olá, senhora pata. Lá vem mais patos. Todos os seus irmãos e irmãs estão aqui. E lá vem mais patos. Vovô pata! Vovô pato! Aqui estão todos os tios e tias. A última comida do nosso piquenique acabou. Patos, digam muito obrigado para o papai Piggy. Oh, não tem de quê, amiguinhos. Eu adoro a terra dos patos. É hora de ir para casa. Gostaria de saber qual é o caminho mais curto para casa. Pode seguir em frente dentro do rio. Ah, você tem certeza? Sim, dirija para dentro do rio. Não podemos dirigir dentro do rio. Sim, ela está falando bobagem. Por favor, aperte o botão azul. A van de acampar está indo para dentro do rio. Nosso carro de acampar se transformou em um barco. Eu não estava esperando por isso. Bem-vindos ao carro do futuro. Olha, lá está o vovô cão. E o Danny também. Salve, salve, papai Piggy. Salve, salve. Pipi. Nada vem com o cabelinho para a van de acampar. Dirija para o próximo morro. Vocês chegaram ao seu destino. Estamos em casa. Obrigada pelas ótimas férias. Senhora, vá de acampar. Ha, ha, ha. Não tem de quê. É muito bom sair de férias. Mas o melhor mesmo é estar de volta em nossa casinha. Boa noite, meus lindinhos. Boa noite. Na praia. A Peppa e sua família vão à praia. A Peppa e o George adoram ir à praia. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Mas quanta coisa. Cuidado para não esquecer nada quando formos embora. Barraca, bolsa, toalhas, baldinhas e pais e uma bola. Ótimo. Mas antes de irem brincar, precisam passar um pouco de filtro. O sol está muito quente. Por isso a Peppa e o George precisam passar filtro solar. Crianças, vamos experimentar esta bola. Parece boa. Mas que bola bacana. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. George, você joga a bola que eu pego, tá bom? Ha, ha, ha. George, pega! Puxa, o George é muito pequeno pra pegar a bola. Ha, 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 ha. Deixa pra lá, George. Você e a Peppa gostariam de ir nadar? Gostaria sim, papai. Então vamos botar suas boias. Prontinho. Está bacana com as suas boias, George. Agora eu, agora eu. Ótimo. Agora podemos brincar na água. Viva! A água está fria. Está bem quentinha. Ah! 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 Agora chega. Você que começou, papai. Bom, mas eu acho que agora chega. Ui! Papai, eu adoro vir à praia. A Peppa e o George adoram a praia. Todos adoram a praia. Peppa, George, querem brincar com seus baldes e pais? Queremos, mamãe. Papai, papai. Podemos enterrar na areia? Ah, bem... Deixa, papai. Ah, está bem. Oba! A Peppa e o George estão enterrando o papai na areia. Já está bom. Pronto. Agora ele não pode fugir. Minha cabeça está ficando quente. Podem me dar meu chapéu? Bem, se você pedir, por favor. Por favor, podem me dar meu chapéu? Sim, podemos, papai. Que bom. Eu acho que eu vou dormir um pouquinho. George, vamos fazer castelos? A Peppa e o George estão fazendo castelos de areia. Primeiro, enchemos os baldes de areia. Pronto. Viramos os baldes de cabeça para baixo e batemos. E levantamos os baldes. Já está pronto. Um castelo de areia. Está pronto. Um outro castelo de areia. Peppa, George, vamos para casa. E não esqueçam nada. Vamos ver se lembramos de tudo. Toalhas, bolsa, barraca e a nossa bola. Não falta nada. Acho que estamos esquecendo alguma coisa. É claro. Esquecemos o chapéu. Papai! Esquecemos o papai. É! Esquecemos o papai. O quê? Papai! Quase esquecemos você. Mas o George se lembrou. Mas que bom que o George se lembrou de mim. Piscinas naturais. A Peppa e o George estão indo à praia com a vovó e o vovô. A Peppa e o George adoram a praia. Mas cadê a areia da praia? Nesta praia não tem areia, Peppa. Não tem? Mas eu e o George queríamos fazer castelos de areia. A Peppa e o George adoram fazer castelos de areia. Ora, George, não fique triste. Tem muita coisa para se fazer nesta praia rochosa. Como o quê? Quando a maré desce, ela forma piscinas de águas nas rochas. Elas se chamam piscinas naturais. E em cada piscina natural, o mar deixa uma coisa especial. Uh! Estou vendo alguma coisa brilhando. É uma moeda. Uau! Talvez seja um tesouro de pirata. Nós vamos juntar tudo o que acharmos. Isso! Podemos pôr no balde do George. Que surpresa pode ter nesta piscina? Esta piscina não tem nada de especial. Sempre tem alguma coisa, Peppa. Olha direito. Uh! É mesmo, vovô? Tem. E é um... Ai! Siri! O Siri está beliscando o dedo do vovô. Uh! Ai! Siri levado. Olha, George! O Siri está andando de lado. Hihihi! O George está fingindo que é um Siri. A Peppa também quer ser um Siri. Somos Siris levados. Bilisca, bilisca, bilisca. Bisca, bisca, bisca. Socorro! Tem dois Siris levados tentando me biliscar. Bisca, bisca, bisca. Somos Siris levados. Bilisca, bilisca, bilisca. Hihihi! Show, 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 seus Siris levados. Voltem para as suas casas. Isso! Vamos procurar nas outras piscinas. O que foi que achou? Uma concha. Dá para ouvir o barulho do mar. Como assim, vovó? Ouvimos o mar quando botamos uma concha no ouvido. Uau! Consegui ouvir o mar. Adoro a minha concha. George, consegue achar uma concha também? Hihihi! Concha! Isso não é concha A Peppa está certa Não é uma concha, o George achou um fóssil O que é um fóssil? Um fóssil é o resto de um animal que viveu há muito tempo Quando existia dinossauro Dinossauro Essas piscinas são tão divertidas É, divertidas para nós Mas não para este peixinho Um peixe? Cadê? Coitadinho do peixe, ele está preso O peixinho acabou de dizer para mim que ele quer muito voltar para o mar Você pode usar o seu balde para salvar ele? Isso! A Peppa está salvando o peixinho com o seu balde Não se preocupe, Sr. Peixinho Daqui a pouco vai estar com seus amigos Tchauzinho, Sr. Peixe Tchauzinho Eu adoro piscina natural A cidade da batata A Peppa e sua família estão indo para a cidade da batata O que é a cidade da batata, mamãe? É um parque temático, Peppa Onde a magia dos vegetais nunca acaba Isso parece um pouco chatinho Vai ser divertido Cidade da batata, aqui vamos nós Chegamos A família chegou ao campo de batatas Essa é a cidade da batata? Bom, deve ser E parece que escolhemos o dia certo para visitar Não há multidões Tem certeza de que esse é o lugar certo, Papai Pig? Para mim, isso parece apenas uma plantação Com licença, é a cidade da batata? Não, aquela é a cidade da batata Não é bem o que eu estava esperando É fantástico São quantos ingressos? Dois adultos e duas crianças, por favor, Dona Coelha Movimentado, não é? Movimentado? Não, isso é calmo para a cidade da batata Tenha um ótimo dia Os amigos da Peppa também vieram para a cidade da batata Olá, pessoal Olá, Peppa E esse é o próprio senhor batata Bem-vindos à cidade da batata Onde a magia dos vegetais nunca acaba Vejam como os vegetais crescem Saibam como eles nos mantêm em forma e saudáveis E sejam lançados ao espaço Por um foguete de batata A Peppa e seus amigos estão indo passear no foguete de batata George também quer passear no foguete de batata Você tem certeza, George? Parece um pouco alto Papai Pig não gosta de alturas Vamos logo, Papai Pig Eu não vou embarcar George é muito pequeno para ir sozinho Ah, tudo bem Faça isso rápido Ah, isso é muito rápido O George mudou de ideia Puxa vida, George Vem com a mamãe Talvez eu deva sair também Ligar, Muto Divirta-se, Papai Pig Está parado Que bom que acabou Isso é genial Isso foi divertido, não foi, Papai? Ah, sim Muito divertido Mamãe, o que é isso? Dê a volta e coloque a cabeça pelo buraco Agora o que acontece? Suzy, você parece um tomate Olha, eu sou uma cenoura É, sim E eu sou uma abóbora Bem-vindos ao Jardim do Dinossauro Digam olá ao meu amigo Dinossauro E não fiquem assustados Eles não são reais Mas esses são exatamente como eles teriam parecido Andando juntos pela Terra Não são, não O quê? Os Tricerátopes viveram no período Cretáceo E o Estegossauro na Era Jurássica Eles não andavam juntos Como você sabe disso? Eu sou bem esperto De qualquer forma, quem quer dar uma voltinha em um? Eu Eu Por que você tem um dinossauro na Cidade da Batata? É, porque dinossauros gostavam de comer batata? Não De qualquer forma, crianças gostam de dinossauros Dinossauro Dinossauro Girando, girando Todos para o Carrossel Balançador de Vegetais Já! O Carrossel Balançador de Vegetais Eu gosto da Cidade da Batata Porque ela ensina sobre os vegetais Balança você e gira e gira A Cidade da Batata Onde a magia dos vegetais nunca acaba Os amigos grandes da Chloe A Peppa e sua família estão no caminho para visitar a prima Chloe Eu adoro brincar com a minha prima grande, Chloe Chloe, Chloe, Chloe Chloe Olá! Esses são os meus amigos Simon, o esquilo e Belinda, o urso Você pode me chamar de Sai, é um apelido de Simon E eu sou o Bee Um apelido para a Belinda Eu sou a Peppa Vamos chamar você de Pe Ah, esse é meu irmão George Vamos chamar você de George Você não tinha falado para a gente que tinha primos bebês, Chloe Eu não sou um bebê Mas os dois são pequenos Eu sou uma menina grande O George é pequeno Ah, por que não vamos todos jogar um jogo? Sim, vamos brincar de esconde-esconde A gente não gosta dessas brincadeiras de bebês Nós somos quase adultos Que tal o jogo do sim, não? E como é o jogo do sim, não? Eu pergunto coisas e você responde Diz para a gente como se joga esse jogo Você não deve dizer sim ou não Molezinha Você quer jogar então? Sim Ah, você disse sim Isso não é justo, o jogo ainda não começou Bee, você está pronta? Sim Aham, eu ganhei de novo A Peppa é muito boa em jogar o jogo sim ou não Eu posso fazer uma perguntinha para você? É claro, Simon Você não se importa que eu faça perguntinhas para você? Negativo, Simon Será que você vai responder algum sim ou não? De forma alguma Ah, eu desisto Como você sempre ganha esse jogo? Fácil Eu apenas não falo sim ou não Ah, eu venci Você disse sim e não Foi divertido Vamos jogar outro jogo Alguma vez jogaram sardinhas? O que é isso? Alguém se esconde e todos nós tentamos encontrar Mas isso está parecendo esconde-esconde Mas quando você encontra a pessoa Você fica em silêncio e se esconde no mesmo lugar Até que todos estejam escondidos lá Igual uma lata de sardinhas Tudo bem, vamos tentar este George, você se esconde primeiro Um, dois, três O George está procurando um lugar para se esconder Nove, dez Vamos nós George, eu posso ver sua calda enroscada A Peppa está se escondendo com o George Mexa-se, George Assim vocês Agora a Chloe deve se apertar com a Peppa e o George Mexam-se Ai, estão todos vocês Agora Belinda precisa se espremer muito Mexam-se Nós somos sardinhas em lata Onde será que eles estão? Surpresa Será que podemos parar de correr por aí? Sim Vamos apenas relaxar um pouco Relaxar? O que é isso? Sentamos próximos e conversamos sobre coisas Eu gosto de falar Blá, blá, blá Vamos falar um pouquinho sobre música Eu adoro muito música azul Eu gosto de música vermelha Eu gosto de música verde E nós não gostamos nenhum pouquinho de música infantil Não, não, não Que música você curte mesmo? Eu gosto disso É muito adulto Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Peppa, George É hora de vocês irem para casa agora Vocês logo verão a Chloe de novo Eu vou para sua casa na próxima semana, Peppa Nós podemos ir também Vocês podem ir, mas nós estaremos jogando Nós adoramos jogar com a Peppa e o George Você pode se divertir brincando de jogos Mesmo quando você é quase um adulto Neve A Peppa e o George estão muito animados hoje Está nevando lá fora Mamãe, a gente pode ir brincar na neve? Sim, mas está muito frio lá fora Então tem que se agasalhar Viva! E não se esqueçam de botar o chapéu, o cachecol e as luvas Está fazendo muito frio lá fora A Peppa e o George tem que botar seus chapéus Seus cachecóis E suas luvas Vem, George! A Peppa e o George estão deixando pegadas na neve A Peppa e o George adoram deixar pegadas na neve Puxa Não tem graça nenhuma George, vamos brincar de bola de neve A Peppa fez uma bola de neve A Peppa e o George estão se divertindo muito George, volte aqui, seu porquinho Puxa Acho que esse jogo está ficando um pouco violento demais Me desculpe, George George, vamos fazer um boneco de neve A Peppa e o George estão fazendo um boneco de neve Primeiro eles fazem o corpo George, esse é o corpo do boneco Agora eles fazem a cabeça do boneco de neve Agora ele precisa de braços, olhos e uma boca O George achou uns gravetos para os braços do boneco de neve A Peppa achou umas pedras para os olhos e a boca do boneco de neve Esse é o rosto dele Agora o boneco precisa de um nariz A Peppa pegou uma cenoura para fazer o nariz do boneco de neve O boneco de neve parece bastante feliz Mas talvez ele esteja com frio O boneco tem que ter roupas Para ficar quentinho O George achou umas roupas para manter o boneco de neve aquecido O boneco de neve está usando chapéu Cachecol E luvas Mamãe, papai, venham ver A mamãe está usando seu chapéu, seu cachecol e suas luvas Este é o melhor e mais bonito boneco de neve que eu já vi O papai parece estar com muito frio Ele não está usando seu chapéu, seu cachecol e suas luvas Papai, por que você não está usando seu chapéu, seu cachecol e suas luvas? Eu não sei onde estão Não consigo achar em lugar algum Eu acho que sei onde estão o chapéu, o cachecol e as luvas do papai O chapéu, o cachecol e as luvas do papai estão no boneco de neve Oh A festa da despedida da Madame Gazella É hora de ir para casa na escolinha da Peppa Crianças, semana que vem não haverá nada na escolinha Por que, Madame Gazella? Eu estou indo embora Oh Adeus, crianças Adeus, Madame Gazella A Peppa e o George vieram da escolinha para casa Mamãe, não haverá mais escolinha Como assim, Peppa? A Madame Gazella está indo embora Mamãe Eu acredito que ela tenha ensinado por um longo tempo Madame Gazella ensinou todas as mamães e os papais quando eles eram crianças Madame Gazella me ensinou tudo o que eu sei Quem consegue contar até três? Um, dois, três Pensando nisso, Madame Gazella deve ser muito velha E é provavelmente por isso que ela decidiu parar de ensinar Já sei Devíamos dar uma festa de despedida para a Madame Gazella Parece legal É o dia da festa de despedida da Madame Gazella Todos vieram para ajudar Pedro, você fica do lado de fora E nos diz quando a Madame Gazella estiver vindo para cá Por quê? Nós não queremos que a Madame Gazella nos pegue arrumando a festa dela Senão vai estragar a surpresa Tudo bem Acho que eu convidei todo mundo E quanto aos velhos amigos da Madame Gazella? Ela não era de um grupo de música? Isso mesmo! Ela tocava guitarra com as Gazelas do Rock Alô? Gazelas do Rock? Olá! A Madame Gazella está saindo da escolinha A Gigi saindo? Que triste! Nós estamos fazendo uma festa! Uma festa! Que divertido! Nós estaremos lá! Bom, todos estão vindo Agora vamos fazer a comida da festa Essa é a cozinha da escolinha Todos estão ajudando com a comida da festa A Emily e a Wendy estão decorando os cupcakes Vou fazer a cobertura E eu vou jogar o granulado em cima A Peppa e George estão fazendo gelatina Gelatina tremula Treme, treme, treme Pedro está do lado de fora mantendo a guarda Aí vem Madame Gazella A Madame Gazella está vindo Ainda não estamos prontos Não deixe ela entrar, Pedro Tudo bem Olá, Pedro Está adiantado para a escolinha Sim Não vá lá dentro Por que não? Madame Gazella, está um belo dia aqui fora, não está? É, sim, Pedro Eu posso entrar agora? Ah, não É, contra a lei Sobre o que está falando, Pedro? Nós estamos prontos Você pode entrar agora Surpresa! Ela é uma boa companheira É uma boa companheira É uma boa companheira Ninguém pode negar Viva! Aqui está um presente para você É um belo relógio antigo É feito de plástico sólido Obrigada, mas por que tem uma festa para mim? Todos nós queremos agradecer por ser a melhor professora do mundo Então nós fizemos uma festa de despedida para você Porque a senhora está indo embora para sempre Não vou embora para sempre Mas a senhora disse que não teria mais escolinha para a gente Ah, Peppa O que eu disse foi Sem escolinha na próxima semana Eu vou sair de férias Ah! Eu vou ensinar por muitos e muitos anos Quem mais poderia ser o professor? Ninguém! Eu estou muito feliz porque a Madame Gazella não vai embora Sim, eu não consigo pensar em melhor motivo para a festa E toda festa precisa de música As Gazelas do Rock! Olá, Gigi Ainda tem a sua guitarra? É claro! Vamos soltar o rock! Sol, mar e neve É hora de dormir para Peppa e o George Atenção! Amanhã nós vamos fazer uma viagem de ônibus até a praia Podemos fazer um castelo de areia Eu quero dar um mergulho Eu também A previsão do tempo está dizendo que vai fazer sol Boa noite, Peppa Boa noite, George Está começando a nevar Está de manhã Ipi! Está sol Ah! Neve! Muita neve caiu durante a noite Neve, mamãe! Neve, papai! Neve, neve, neve! O quê? Nós ainda vamos ao litoral, papai Não vamos? Bem, então vamos ver quanta neve tem Onde o papai foi? É um boneco de neve que anda! Estou com frio! É um boneco de neve que anda e fala Ah, na verdade é só o papai Pobre papai, vamos aquecê-lo Mamãe Pig e Peppa e George estão aquecendo o papai Pig e esfregando ele com toalhas Assim está melhor Agora nós podemos ir à praia, mamãe Mas e quanto à neve? Eu acho que o ônibus não vai circular hoje Ah! O ônibus da Dona Coelha está chegando na casa da Peppa Minha nossa! Como você conseguiu passar por toda essa neve? Com o grande removedor de neve O removedor de neve empurra a neve para fora do menino Olá, pessoal! Olá, Peppa! Todos os amigos da Peppa estão indo para a praia também Próxima parada, a praia! Minha! O Sr. Touro e seus amigos estão jogando cascalho na estrada para derreter a neve Olá, Sr. Touro Olá, Dona Coelha Isso nos levou a noite toda Mas a estrada está limpa por todo o caminho até a praia Isso é bom Nós estamos indo para a praia Gostaria de vir junto? Não, obrigado, Dona Coelha Temos mais cascalhos para colocar nas estradas Tchau, Sr. Touro Tchau! Tenham um ótimo dia na praia Vamos passar o dia na praia e brincar Castelo de areia, muito sol e mar Vamos passar o dia na praia e brincar Solvete em onda, areia e mar Aqui estamos nós na praia A praia está coberta de neve Esse mar parece frio Eu estava ansiosa para dar um mergulho Você ainda pode? O mar não está congelado Vamos lá, meninas, o que estão esperando? Ah, eu não posso nadar porque torci meu tornozelo E eu acho que posso ter uma tosse Venha, mamãe Pig, o mar está ótimo Tem certeza de que está ótimo? É claro, o mar está maravilhoso hoje Então tudo bem A mamãe Pig vai dar um mergulho Está frio aí, mamãe? Está um pouquinho frio Sempre fica frio quando você acaba de entrar Se continuar se mexendo, vai aquecer Tá bom, vou continuar me mexendo Mamãe Pig saiu do mar Nós vamos secar você Apeva o George Papai Pig Aquecem a mamãe esfregando ela com toalhas Ah, se está melhor Você vai dar um mergulho, Papai Pig? Hoje talvez não Quem quer um sorvete? Todos gostam de sorvete na praia Eu queria fazer um castelo de areia Mas não vai dar porque a praia está coberta de neve Podemos fazer um castelo de neve Primeiro, enchemos os baldes com neve Viramos o balde de cabeça para baixo Damos uma batidinha nele E Alakazam, um castelo de neve Castelo de neve Eu adoro praia Eu adoro a neve Eu adoro muito a praia e a neve Alô, Papai Pig falando O telefone está estranho Você viu? O telefone está falando bobagem Olá, como você está? Alô, monsieur Espero que a madame se vai bem Pois que eu... Arrevoar Era o Monsenhor Burro Ele estava falando francês Ah, foi o que eu pensei Mamãe O que o Monsenhor Burro falou para a senhora? Ele perguntou se a pequena Delphine pode vir nos visitar Ah, que bom A Delphine é uma amiga muito especial da Peppa Ela é da França Delphine está vindo para praticar o português com a gente Viva! É melhor nos apressarmos O trem do Delphine está chegando a qualquer minuto Última parada Saiam todos Esse é o trem da Delphine Delphine! Bonjour A Delphine disse olá em francês Bonjour Bonjour Bonjour, senhor burro Puxa vida Essa mala é enorme É para a Delphine? Sim A Delphine trouxe algumas coisinhas para a sua visita Coisas que você não tem por aqui Queijo Pão Tomates Água Au revoir, Delphine Eu voltarei para buscar você amanhã à noite Onde devo colocar a bagagem da Delphine? No meu quarto Na parte de cima da nossa casa Ah, essa bagagem é para ficar uma noite? Ah, isso é porque eu arrumei uma pequena mala Agora, a Delphine está aqui para praticar o português Então nós temos todos que ajudá-la Sim, mamãe Primeiro eu tenho que pedir desculpa Eu não falo português muito bem Você não fala tão mal assim É muita gentileza, senhor Pig Mas eu posso fazer uma pergunta sobre como falar português? É claro Eu sou perito em falar Vá em frente Em português os verbos defectivos têm sua conjugação na primeira pessoa do singular? Oui ou não? Ah... Na verdade é muito tarde Nós temos que preparar a cama para a Delphine Mamãe, mamãe A Delphine pode dormir na minha cama com o travesseiro para cada lado? Ótima ideia, Peppa A Peppa e a Delphine estão dormindo uma para cada lado na mesma cama Agora, crianças, tentem dormir Vocês vão ter um dia agitado amanhã A Delphine vai visitar a escola de vocês Legal! Dorme bien Dorme bien é durma bem em francês Eu não estou com nenhum sono Vamos contar uma canção para a gente ficar com sono? Sim! Bonita canção francesa da Delphine que fez todos dormirem A Delphine veio visitar a escolinha da Peppa Madame Gazella, essa é minha amiga, francesa Ela é a Delphine Bonjour! Ah, bonjour, Delphine Delphine cantou uma bonita canção francesa na noite passada Podemos ensinar uma canção para ela? Que tal a canção Bing Bong? Sim, cante para mim a canção Bing Bong Isso seria bom para o meu português Tudo bem Tocando o violão e cantando a canção Com um bim e um bom e um bim Bom, eu gostei muito de aprender essa canção Bim, bong, bingo, bong e bu Voando de férias A Peppa e George vão sair nas férias Eles estão arrumando suas malas Vocês não podem levar tudo Mas nós precisamos levar todos os nossos brinquedos, papai Só podem levar os mais importantes Tudo bem Eu vou levar o Teddy E o George pode levar... Dinacharo A Mamãe Pig está fazendo uma grande mala para as férias Nossa, está levando muita coisa, Mamãe Pig Nós precisamos disso tudo? Sim, isso tudo é muito importante Tudo bem É a Suzy Olá, Peppa Quer brincar hoje? Eu não posso brincar hoje, Suzy Eu vou sair de férias Oh, aonde vocês vão? Eu não sei Em algum lugar onde tenha férias Isso parece muito bom Ah, vovó e vovó Por que vocês estão aqui? Nós estamos aqui pela Peixinha Gold Vamos cuidar dela enquanto estão de férias Aqui está a Gold Só não alimente ela demais, vovó Tudo bem, Peppa É o Sr. Touro em seu táxi Ele vai levar a Peppa e sua família para o aeroporto Olá, Papai Pig Deixa que eu levo a mala para você Está pesada! Tem certeza de que precisam de tudo o que está aqui? Sim, tudo é muito importante Tchau, tchau Tchau, tchau Esse é o aeroporto Então, adeus Tenham ótimas férias Passagens, por favor Aqui estão Alguma bagagem? Sim Eu receio que esta esteja um pouco pesada Não se preocupe É só colocar na balança Alguma coisa valiosa nela? Não Nada mais? Sim Podem levar as malas pequenas no avião com vocês Apenas entrem na fila logo ali Essa é a máquina de raio-x O que é isso, papai? Essa é a máquina que vê dentro das coisas Coloque suas malas aqui, por favor Olha! É minha mala com o Ted dentro Tinoxaro Isso é mágica Esse é o avião que vai levar a Peppa e sua família de férias Avião! Nho! O George adora aviões Bem-vindos a bordo Esperamos que vocês aproveitem o seu voo com a gente hoje Eu posso sentar perto da janela? É claro, Peppa Sim, George Você também pode sentar perto da janela Aqui é o Capitão de Emergência falando Estão todos prontos? Sim, Capitão de Emergência! Então vamos lá! Olha, Ted Estamos voando O que você consegue ver fora da janela, Peppa? Está tudo nublado E chuvoso Agora está sol Isso porque nós estamos acima das nuvens O avião está voando mais e mais alto Vamos voar para o sol Não, mas nós vamos para um lugar bem ensolarado Voando alto no avião Acima das nuvens de algodão Voando alto no céu azul Voando alto de norte a sul A Peppa e sua família estão voando pelo céu A caminho das feiras ensolarada Fazendo compras A Peppa e o George vão fazer compras A Peppa e o George gostam de fazer compras O George adora sentar no carrinho E a Peppa também Papai, pode sentar no carrinho também? Você é muito grande para sentar no carrinho, Peppa Mas pode ajudar nas compras Que legal! Temos quatro coisas na lista Tomate, espaguete, cebola e fruta Vou achar tudo Por aqui! A Peppa e o George adoram fazer compras Peppa, primeiro os tomates Estou vendo, estou vendo Aqui os tomates, mamãe Muito bem, Peppa Um, dois, três, quatro Agora ponha eles no carrinho Eu achei os tomates Muito bem, Peppa Tomate, eu já posso riscar da lista Qual é o próximo item? Espaguete! Espaguete! Isso mesmo, George Mas o nome é espaguete Espaguete! Espaguete é a comida preferida da Peppa e do George Onde será que está o espaguete? Eu já achei! Por aqui! Espaguete! Olha aqui, mamãe Espaguete! Muito bem, Peppa Vamos botar ele no carrinho Tá bom, mamãe Espaguete! George O nome é espaguete 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 Qual o próximo item da lista? Bala! Bala não está na lista, Peppa Já tem muita bala em casa, Peppa Adivinha de novo Hum... Eu não consigo me lembrar Você se lembra, George? Dinossauro! Dinossauro? George Não tem dinossauro no supermercado Não, George O próximo item da lista é cebola Cebola! Agora eu lembrei Está aqui Muito bem Uma Duas Três Quatro Cebolas! Muito bem A lista já está quase acabando Ainda falta mais uma coisa Uma planta? Isso está na lista? Não, George O último item da lista é fruta Deixe para lá, George Pode escolher a fruta Onde estão as frutas? Estão ali! Tem maçã, laranja e banana E uma melancia muito grande Que frutas vamos comprar, George? Maçã? Laranja? Banana? Uma melancia! Este é o caixa onde se paga pelas compras Tomates Espaguete Cebolas Milancia Bolo de chocolate Bolo de chocolate? Bolo de chocolate? Isso estava na lista Peppa Você botou o bolo de chocolate no carrinho? Não, mamãe George Foi você que botou o bolo de chocolate no carrinho? Não Bom, eu não botei ele aí Então quem foi? Ah, eu achei que era para a sobremesa Ora, papai Papai levado Desculpe, mas ele parecia tão delicioso Parece mesmo gostoso Ah, vamos fingir que está na lista Bolo de chocolate! Oba! A filmadora do papai Sr. Zebra, o carteiro, está entregando um pacote na casa da Peppa Um pacote para você, Sr. Pig Muito obrigado, Sr. Zebra Adeus! Olhem, recebi um pacote pelo correio Alguém adivinha o que tem aqui? Dinossauro! Oh, George! Você sempre fala dinossauro para tudo Esse pacote é muito pequeno para ter um dinossauro Acho que é um novo brinquedo É quase isso Eu sei o que é É uma filmadora O novo brinquedo do papai Isso mesmo É uma filmadora, viram? Podemos fazer filmes com ela e depois assistir na TV Posso ser a primeira a usar, papai? É meio difícil para uma criança usar Até eu vou ter que ler as instruções É um pouco mais difícil do que eu pensei A mamãe da Suzy também tem uma filmadora Ela liga a filmadora dela, sim Oh, muito bem, Peppa Obrigado pela aquisição da filmadora 3000 Ela está pronta para gravar seu primeiro filme Tem jeito de desligar essa voz? Eu não sei bem Obrigado pela aquisição da filmadora 3000 Na filmadora da mãe da Suzy é só apertar esse botão para parar de falar Obrigado pela aquisição Agora parou de falar Muito bem, Peppa O que devo filmar primeiro? Me filma! Está bem, Peppa Olá, eu sou a Peppa Vamos lá, pessoal Olá, eu sou a Peppa De novo, de novo Está bem Olá, eu sou a Peppa De novo, de novo Olá, eu sou a Peppa De novo, de novo Que tal filmarmos uma outra coisa? Já sei O papai sai da sala E nós fazemos um filme para ele Vai para lá, papai O papai tem que esperar na cozinha Enquanto a mamãe, a Peppa e o George Fazem um filme secreto Não vale espiar, papai Nós temos que fazer uma coisa George, você quer ser o primeiro? Estão prontos? Será que eu já posso ver o filme? Acabamos Agora você pode vir O George fez um filme e a Peppa também Então vamos ver o filme do George Dinossauro O George está fingindo que é um dinossauro Mas que medo enorme desse dinossauro Dinossauro? Puxa, o George ficou com medo Não fique com medo, George Não é um dinossauro de verdade na TV É você Dinossauro Agora vamos ver o filme da Peppa Ho, ho, ho Bom, quem será esse aí? Eu sou o papai Ho, ho, ho Já sei Minha barriga é muito grande Porque eu como muito biscoito A minha barriga não é grande Mas eu gosto de biscoito mesmo E quanto mais come, maior fica a sua barriga Está bem, e agora? Este é meu lindo irmãozinho George Esta é minha mamãe E esta sou eu E este é o papai de verdade O papai pendura uma foto A mamãe e o papai tem uma foto nova da Peppa e do George Devíamos pendurar esta linda foto na parede Deixe comigo Eu sou perito nessas coisas de casa Tem certeza que consegue? É claro É só botar um prego na parede Para pendurar a foto Muito bem Eu vou sair para visitar a vovó e o vovô Até mais tarde E não façam bagunça 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 Adeus 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 Papai, podemos ajudar a pendurar a foto? Podem olhar para aprender como é que se faz Primeiro, preciso de uma fita métrica E um lápis Aqui é que eu vou botar o prego Não quebre a parede, papai Preciso de um martelo e um prego Para trás, crianças, e observe o meu trabalho O papai vai pregar o prego na parede Não quebre a parede, papai Não seja boba, Peppa Fácil, fácil Não era para isso acontecer O papai fez uma grande fenda na parede Oh, papai! Quebrou a parede! É só uma fendazinha A foto vai cobrir Pronto Ainda estou vendo a fenda, papai Sim Eu vou tirar o prego e preencher a fenda Não faz bagunça, papai Não seja boba, Peppa Está saindo Ah, papai Agora quebrou mesmo a parede Acha que a mamãe vai notar? É, eu acho que ela vai notar, sim Depressa, George O que eles estão fazendo? Papai, estamos te vendo O papai tem que consertar a parede Antes da mamãe voltar Tijolo, por favor Primeiro, o papai enche o buraco Com os tijolos Pronto Depois, o papai coloca reboco nos tijolos Fácil, fácil Agora o papai pinta a parede Está novinha A parede foi consertada Pipá! Mas olhem só que bagunça eles fizeram Minha nossa É melhor arrumar isso antes da mamãe chegar Primeiro, o papai dá um banho na Peppa e no George Depois, a Peppa passa o aspirador no chão E o papai arruma as ferramentas Ah, a mamãe! A mamãe chegou Mamãe! A mamãe chegou! Vamos, finjam que nada aconteceu Olá Olá O que vocês fizeram? Nada É, estou vendo que não fizeram nada Eu achei que fosse pendurar a foto No meio de toda a confusão, o papai esqueceu de pendurar a foto Ora, não sou perita Mas acho que deve ser fácil Pronto É, pareceu bem fácil, mamãe Mas quando você fez, papai, pareceu bem difícil Shhh, Peppa Não conte a ninguém A casa de férias A Peppa e sua família estão voando para outro país Para as férias Esperamos que vocês gostem do voo Por favor, apertem os cintos Aqui é o capitão de emergência falando Estamos prestes a pousar na Itália Oh, Itália Isso parece bom O avião pousou Viva! Poxa vida A Peppa deixou o Ted no avião Precisamos de um carro Que nos leve para nossa casa de férias Aqui é o lugar que aluga carros Olá Buongiorno Como posso atuar em uma cocibella, senhora? Na Itália, as pessoas falam italiano Ah, nós precisamos de um carro Nunca pisco Deixa isso comigo Eu sou perito em falar Nós queremos um carro O ovo? Ovo não Um carro Não Nada de flores Não Ah, alto Muito bom, George Que mala pesada Tem certeza de que precisamos de tudo isso, Mamãe Pig? Sim Tudo isso é muito importante Será que nós vamos nos perder como sempre acontece? Não, Peppa O GPS vai nos dizer o caminho Bienvenuto al auto del futuro Na Itália, o GPS fala italiano Proseguire sulla strada Talvez a gente não precise do GPS Ah, vamos por esse caminho Não se esqueça, Papai Pig Esse é outro país e eles podem dirigir diferente por aqui Dirigir é dirigir, Mamãe Pig Não pode ser tão diferente Dirigir na Itália é muito diferente de dirigir em casa Olá Sim, estamos de férias Papai, por que estão buzinando para a gente? Eu espero que estejam dizendo olá Nós podemos dar olá de volta? É claro que podemos Olá Todo mundo é tão amigável aqui A Peppa e sua família estão a caminho da casa de férias Ah, estamos quase lá É, eu até consigo me sentir relaxada, Papai Pig O Teddy, eu deixei o Teddy lá no avião Ah, o quê? Nós temos que voltar para pegar o Teddy Puxa vida, é um policial Olá, oficial Eu não sei o que estou fazendo de errado, mas eu prometo que não faço de novo Bom dia Estou trazendo este jovem urso Ele foi deixado no avião Ah, obrigada Teddy Tenham ótimas férias Chegamos Chegamos A Peppa e sua família chegaram na sua casa de férias Que peso? O que você tem em sua mala, mamãe Pig? Todas as coisas importantes para as nossas férias Uma linda planta Nosso computador Alimentos enlatados Bolsas de água quente Algumas roupas de frio No caso de ficar um pouco frio E o telefone Vamos ligar para a vovó e o vovô A vovó e o vovô Pig estão cuidando da peixinha Gold Enquanto a Peppa está de férias Não já alimentamos a Gold o bastante? Eu vou alimentá-la um pouco mais Alô? Olá, vovó Pig Eu posso falar com a Gold, por favor? É a Peppa para você Eu sinto sua falta também, Gold Esse foi um longo dia Agora é hora de dormir Boa noite, meus pequenos amores A Peppa e o George dormiram profundo em sua casa de férias Acampando A Peppa e sua família vão acampar Eu adoro acampar Chegamos Viva! Peppa, George Esta é a minha tenda desde que eu era garoto Papai Como nós vamos fazer isso virar uma tenda? Não se preocupe, Peppa Eu sou perito em acampar Mamãe Põe a tenda nas estacas Isso Fácil, fácil Papai, e esses pinos? É claro Eu esqueci dos pinos Os pinos sustentam a tenda Pronto A tenda é muito pequenininha Era grande para mim quando eu era pequeno Mas agora parece pequena para nós Isso porque você cresceu um pouco desde que era garoto, papai E a sua barriga cresceu ainda mais Falando nisso, já está na hora de prepararmos o jantar Sim, sim! Antes, temos que pegar gravetos para fazer o fogo A Peppa e o George estão ajudando o papai a pegar gravetos para fazer a fogueira George, eu pego os gravetos e você carrega Pegar gravetos é divertido Ótimo, agora já chega Que fogueira esplêndida teremos Agora vou acender Tome os fósforos Não precisamos de fósforos Papai, como vai acender sem fósforos? Eu vou acender do jeito antigo, Peppa Esfregando dois gravetos desta maneira O papai está esfregando os dois gravetos para acender a fogueira Cadê o fogo, papai? Já está quase Viva! Ah, que bom Fácil, fácil Agora vamos esquentar a sopa de tomate Ah, ouçam os sons da natureza Que som é esse, papai? São os grilos criquilando, Peppa E esse agora? É uma coruja Olhem, está ali Uau! E que barulho é esse? Uh, esse eu não sei É a barriga do papai O ronco da minha barriga é um dos melhores sons da natureza Porque é hora de comer Adoro sopa de tomate Eu também Este é mais um dos sons da natureza que o papai faz O quê? Vamos, crianças, para a tenda Vamos dormir Nós não vamos caber nela Ela é muito pequena Vai dar, sim Pode entrar Chegue mais para dentro, mamãe Papai, você é grande demais para a tenda Deixa para lá Eu prefiro mesmo dormir aqui fora Boa noite, papai Boa noite, papai Noite, noite Boa noite para todos A mamãe, a Peppa e o George estão dormindo na tenda O papai está dormindo fora, debaixo das estrelas Ah, adoro acampar Dormir a céu aberto, com as estrelas lá em cima Eu acho que não foi uma ideia tão boa assim É de manhã Papai, estava uma delícia dentro da tenda Ah, cadê o papai? O papai foi embora Coitado do papai Ele deve ter ficado molhado e com frio Agora, onde ele está? Que som é esse? Parece alguém roncando Oi, papai Papai está salvo É claro que sim Eu sou perito em acampar Eu dormi no carro Papai bobinho Eu adoro acampar